O crescimento com sustentabilidade e respeito ao patrimônio está embutido nesses dois pilares um que é fundamental e que tem ligação direta com essa rota do empreendedorismo, que é a questão da capacitação. Quando a gente fala de desigualdade, e a gente sabe que no Brasil essa é a nossa principal mazel, a gente muitas vezes discute, macroeconomicamente falando, se a desigualdade é social, se a desigualdade é econômica, e aqui o diagnóstico que nós temos é aquilo que eu acredito, a nossa equipe acredita e que a gente tem combatido, que a principal desigualdade que nós temos que combater é a desigualdade de oportunidade.